Beleza, maravilha, pessoal. Vou iniciar a gravação aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula da disciplina de análise de cursos. Hoje, como prometido, nós vamos... Eu vou tirar as dúvidas com relação às atividades, aos exercícios que eu passei na semana passada para que vocês entregassem até sexta-feira, certo? Recebi muitas atividades, muitos trabalhosinhos de vocês. E, como prometido hoje, eu vou tirar as dúvidas de vocês com relação a esses exercícios. Então, espero que todos tenham anotado aí as dúvidas. Alguns eu vi que realizaram grande parte dos exercícios, outros ficaram com alguns sem resolver e mandaram para mim avisando. Alguém, eu fiquei com dúvida, não consegui. Mas o intuito era que vocês realizassem as atividades conforme o conhecimento que vocês tinham. e hoje nós tirássemos essas dúvidas para preparar vocês para a prova. A prova vai ser na próxima terça-feira, dia 1º, certo? Dia 1º de dezembro, na qual vocês vão ter ali um tempo para realizar as atividades. A prova vai ser baseada nessa lista de 16 exercícios que eu passei. Por isso que eu enviei a atividade, pedi para que vocês realmente realizassem, para que, de fato, aprendessem como fazer as atividades e os exercícios, para que vocês tivessem facilidade ali no momento de resolver a prova. Ok? A prova, ela vai ter, ela vai ser questões discursivas. Então, vocês vão ter que realizar os cálculos e apresentar esses cálculos através das atividades que vão estar no portal. Então, é importante que vocês tenham aprendido e que, nesse momento de hoje, nós possamos tirar as dúvidas com relação aos déficits de aprendizado que vocês tiveram nesses exercícios. Ok? Beleza? Moçada, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês das atividades resolvidas. Eu vou enviar, depois da aula que nós analisarmos aqui, eu vou enviar para vocês essa listagem de exercícios resolvidos, para que vocês aí possam, de fato, fazer ali uma uma verificação e que vocês tenham aí material para poder estudar, para se prepararem para a prova. Ok? Então, eu só vou liberar ele aqui no momento que nós analisarmos a nossa aula. Tranquilo? Então, eu gostaria que vocês me dissessem aí quais foram as dificuldades, quais foram as dúvidas, qual é a atividade que nós devemos analisar, observar, porque eu acredito que não precisa ser todas, né? Tem muitas questões aqui que são simples. Inclusive, algumas das questões aqui nós resolvemos em sala, inclusive. Certo? Nós fizemos juntos. Então, me digam aí qual que vocês querem que eu leia, que eu explique. Então, ela está toda assim, ó, pessoal. Eu fiz as respostas estão em vermelho. Ok? Com todas as informações aqui com o material e o conteúdo. Então, as dissertativas, as discursivas, foram todas respondidas com o tal, com a fórmula e o cálculo. E as de múltipla escolha também respondidas e um comentário a respeito do cálculo ou, né, com relação à resposta. Ok? Então, vamos iniciar. Quem gostaria aí já de passar, de perguntar primeiro, tirar dúvida com relação às questões? É, professor. Oi? O senhor podia ver a 14. Eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer ela. 14? Beleza. Sem problema. É quem é a Suzana? Suzana. Ah, ok. Deixa eu achar a 14 aqui. Ah, ok. A 14... Bom, pessoal, a 14 é bem simples, tá? Eu vou pegar o marcador aqui, que eu vou sublinhar. Então, o que que está pedindo aqui? Primeira coisa, né? Ela está pedindo para que a gente chegue ao preço de venda. Certo? Fazer o preço de venda. E através do índice do markup divisor. Então, nós vimos em aula o markup divisor, nós vimos qual que é a fórmula, então não tem nada de muito complicado, complexo. Então, vamos entender. O que que é a atividade? Então, o que que nós precisamos aqui entender? Nós precisamos pegar os dados que nós temos, as informações da atividade, fazer uma anotação. Então, sempre quando eu vou resolver a atividade de exercício de custo, questões de cálculo, que tem fórmulas e dados, eu sempre faço uma anotação das informações que tem na prova. Então, vamos lá. A Memphis Autopeças apresentou os seguintes dados. O custo variável dessa empresa é 7,80. Os gastos fixos representam um valor de 7%. Certo? Os tributos, 31%. E a empresa, ela tem uma margem de lucro de 23%. Então, sabendo o preço da concorrência, digamos que o preço da concorrência seja lá R$ 30,00. Vamos analisar. Vamos chegar no preço de venda dessa empresa aqui através do markup divisor. Então, como é que eu faço? Qual que é a fórmula do markup? A fórmula do markup divisor, que está lá no material, está no livro, é 1 menos o percentual de despesas mais o lucro. O percentual de lucro. O percentual de lucro é 23%. Aqui, ó. 23%. 23%. Certo? Aí, eu posso até calcular isso em percentual, mas fica muito mais fácil transformar em número inteiro. Então, eu vou fazer 38 dividido por 100, chego a 0,38. E 23 dividido por 100, 0,23. É só somar. 0,38 mais 0,23, é 0,61. E utilizar o 1 da fórmula. Então, a fórmula do markup divisor é 1 menos 0,61, que dá 0,39. Então, lembra que o markup, ele é um índice. Não quer dizer que o preço de venda aqui é 39 centavos. Isso aqui é um índice. Então, o markup dessa operação, dessa empresa aqui é 0,39. Aí, nós vamos jogar esse 0,39 na fórmula do preço de venda. A fórmula do preço de venda é custo de produção dividido pelo índice do markup divisor. Qual que é o custo dessa empresa? Custo variável dela, custo de produção dela? 7,80. Então, é 7,80 dividido por 0,39, que é o markup divisor. O preço de venda desse produto é 20 reais. Entendido? Sim. Parece que quando a gente está explicando, fica muito mais fácil, né? Sim, eu estou com certeza. Não está certo. Mas ele é bem simples, tá, pessoal? Aqui nesse exercício, teve um aqui na lista que eu passei que ele é bem complexo. Eu vi que vocês pegaram a resposta no Braille, certo? Mas eu coloquei ele de propósito. Ele é bem complexo. Ele tem algumas informações que se a gente jogar exatamente na fórmula, a gente não vai encontrar o resultado. Mas esse 14 aqui, ele tem todos os dados que eu preciso. Eu preciso do percentual. Ele deu até em percentual já, eu já deu bonitinho. Ele poderia dar em valor e você ter que transformar em percentual. Ele já deu em percentual. O custo, já deu o custo em valor e me deu também o percentual de lucro. Já deu bonitinho. Então, eu ia jogar na fórmula. E ele pediu para fazer no markup divisor. Ele poderia ter pedido para fazer no markup multiplicador. Aí seria outra fórmula. Mas ele deu o markup divisor. A fórmula é 1 menos a soma do percentual de despesa com o percentual de lucro. E depois que eu cheguei no índice do markup divisor, eu vou aplicar na fórmula do preço de venda. Para eu chegar no preço de venda, pelo markup, eu faço o custo da produção dividido pelo markup. Então, R$7,80 dividido por R$0,39 dá R$20. Então, esse produto aqui é R$20. Se aqui estivesse falando assim, ah, compara com o preço do mercado. Mas para que eu faça essa comparação, eu deveria colocar aqui qual o preço que o mercado está aplicando. Digamos que o mercado esteja aplicando esse produto a R$30. Significa que essa empresa aqui, ela está com o valor abaixo do mercado. Ok? Ela é bem simples, tá? Bem fácil de fazer a resolução dela. Tá bem? É mais uma questão mesmo de interpretar o que ele está pedindo. Então, o que ele está pedindo? Para chegar no preço de venda utilizando o markup divisor. Respondido, Suzana? Sim, agora foi bem melhor. Não, maravilha. Sem problema. Depois eu vou mandar esse resolvido aqui e aí vocês dão mais uma olhade. Beleza? Pessoal, maravilha. Pessoal, mais alguém? Alguma outra questão específica? Professor, explica a 6 para mim. Deixa eu ver quem está falando. Jean. Ah, Jean. A 6, justamente, é essa que eu falei para vocês, que ela é a mais complexa. Vai ter. Tem muita coisa. Deixa eu colocar. Aqui a 6. Vamos lá. A 6, ela tem umas situações um pouco mais complexas. Por quê? Porque a 6, ela não me traz o preço, ela não me dá a informação da quantidade vendida. Aí é que é o pulo do gato. Tá bom? Mas fiquem tranquilos. Esse tipo de questão eu não vou pôr na prova. Tanto que aqui eu deixei só uma questão para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça. Mas eu vi que a grande maioria foi no Braille pesquisar. Lá na 14, pessoal, só fazendo um parênteses. Deixa eu voltar nela lá. Peraí, antes que eu comece a 6. Aqui na 14, teve alguns de vocês, eu fiz a correção que vocês me mandaram. Teve alguns de vocês que somaram o 7% do custo fixo com o lucro, com o percentual de lucro. Tá? Então, deu errado. Somou 7,23 e não 7,31. Tá bom? Então, deu um pouquinho de diferença e deu, eu acho que foi R$16,00 alguma coisa aqui. Mas tem que observar bem a fórmula e observar os dados que estão enunciados para não fazer confusão. Tá? Aplicou a fórmula correta, entretanto, pegou os dados errados aqui. Ao invés de colocar 7%, que é dos custos fixos, dos gastos fixos, e 31%, que é dos tributos, pegou 7% dos custos fixos, mais o valor do lucro, certo? O percentual de lucro. Aí deu erro aqui na resposta do preço de venda final. Tá bom? Então, só prestar atenção no enunciado, para que não cometa esses tipos de erros. São pequenos erros que, no momento de uma prova, podem causar algum reflexo negativo. Imagina fazendo um concurso público, fazendo uma prova mais complexa e errar por conta de falta de atenção. Então, só prestem bastante atenção, façam a prova com bastante calma. Eu vou deixar a prova com bastante tempo, né? Eu pretendo deixar com 24 horas para vocês fazerem. Então, anotem, façam rascunhos para não perder. Leiam e releiam a atividade. Tá bom? Então, vamos lá. Essa 6 aqui, ela é a mais complexa mesmo. Não tem problema de vocês terem errado, não tem problema de vocês terem deixado ela sem fazer, porque eu gostaria mesmo de explicar essa atividade para vocês. Então, uma determinada fábrica, ela produz dois tipos de cerveja. Então, ela produz um produto A, que é a cerveja à base de trigo, e o produto B, que é uma cerveja à base de cevada. A base de trigo tem um preço de R$ 9,50 em média. A de cevada tem um preço de R$ 3,20 em média, a unidade. Certo? O que mais de informação que eu tenho aqui? O custo variável. O custo variável para a cerveja de trigo e cevada são, respectivamente, R$ 3,00 para a de trigo e R$ 1,00 para a de cevada. O que mais de informação que eu tenho? A proporção de vendas é 30% para a de trigo e 70% para a de cevada. Ou seja, no total de vendas dela, 30% é somente cerveja de trigo e 70% são cervejas à base de cevada. Tenho o gasto fixo de R$ 900 mil por mês e tenho um lucro esperado de R$ 1,100 mil. O que está pedindo para nós aqui? Determinar o ponto de equilíbrio econômico em receita. Então, qual é o ponto de equilíbrio em receita? Quanto que ela tem que vender em receita para pagar os custos e ter um lucro de R$ 1,100 mil? E em quantidade de itens que ela precisa vender. Ok? Então, como é que eu chego nisso, pessoal? Olha só, observem. Geralmente, nós utilizaríamos ali a fórmula de ponto de equilíbrio econômico. Entretanto, para eu chegar no ponto de equilíbrio econômico, eu preciso chegar na minha margem de contribuição. Lembram? É MC. A fórmula do ponto de equilíbrio econômico é ponto de equilíbrio econômico igual os meus custos fixos mais o meu lucro esperado, certo? Dividido ali pela minha margem de contribuição. Para eu chegar na margem de contribuição, eu teria que ter o valor da venda, o valor da receita, certo? E eu não tenho esse valor de receita aqui porque eu não tenho quantidade vendida. Eu poderia chegar no valor de receita se eu tivesse, por exemplo, uma quantidade de itens vendidos. Por exemplo, se eu tivesse mil unidades vendidas, eu saberia que 300 unidades eram de trigo e 700 unidades de cevada. Eu sei o preço unitário de cada um, eu chegaria ali na receita. Entretanto, a questão não me traz essa informação. Então, como é que eu faço, professor, se eu não tenho a informação que completa ali a minha fórmula para chegar no ponto de equilíbrio econômico? Eu vou utilizar dessa fórmula aqui, que é o lucro é igual a subtração do meu preço de venda ou meu custo fixo do produto 1 vezes o percentual de venda, que é 30%, certo? Aí eu vou pegar esse resultado mais o meu preço de venda do produto 2, menos o meu custo fixo do produto 2. multiplicado, esse multiplicado aqui, pessoal, olha para estar aqui, acabei errando aqui na hora de fazer, mas multiplicado pela quantidade, pelo percentual de vendas, que é 70%, menos o valor do meu gasto fixo. Então, aplicando isso na fórmula, eu vou chegar ao quê? Qual que é o valor do meu lucro esperado? 1 milhão e 100 mil, certo? 1 milhão e 100 mil. Então, vai ser o meu 1 milhão e 100 mil igual, qual que é o preço de venda do meu produto 1? 3 e 50, perdão, 9 e 50. Qual que é menos, qual que é o meu custo fixo do produto 1? 3 reais, certo? Então, eu vou ter 9 e 50 menos 3. Vou pegar esse resultado e multiplicar pelo percentual de vendas. do produto 1 é quantos? 30%, ou seja, 0,30 ou 0,3. Aí, eu vou para o produto 2. Qual que é o preço do produto 2? 3 e 20. Qual que é o gasto? 1 real. Multiplica pelo 0,7, que é a quantidade, que é o percentual de vendas do produto 2, que é a cereja base de cevada. E eu tenho um gasto fixo de 900 mil reais mês, menos os 900. Então, é só eu fazer os cálculos aqui dos parênteses, dentro dos parênteses, e vou chegar aqui no valor de unidades. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse cálculo aqui, dos 1.100, 1,95X, mais 1,54X, menos os 900 mil reais, que é o custo fixo, o gasto fixo. Dá 2 milhões, igual a 3,49X. Então, eu vou fazer, vou chegar no valor de X. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a quantidade de itens dessa operação, que é o nosso X. Então, o X é igual aos 2 milhões, dividido por 3,49, que me dá 573.065,90, a quantidade de unidades que eu preciso produzir, que eu preciso vender de cervejas. Quantidade total, tanto de produto, olha aqui, tanto do produto A, que é a cerveja base de trigo, quanto do produto B, que é a minha cerveja base de cevada. Então, a soma das vendas vai dar 573.065,90. Grande maioria chegou nesse salto, nesse resultado. Alguns não chegaram, deram alguns ali que eu observei, deu uma diferença de reais. Deu 573.040 e poucos reais. Então, chegou bem próximo. Só refazer o cálculo, que talvez seja um problema na hora de fazer. Então, eu tenho a quantidade total em unidades, é de 573.000 unidades. Arredondou aqui para 0,66. Então, eu sei que de cerveja de trigo é 30%, então, eu vou pegar 30% de 573.000, dá 171.920 unidades de cerveja de trigo. Vou pegar 70% do valor total a ser vendido, que é 573.066, que dá 401.146 unidades de cerveja de cevada. Então, eu cheguei aqui no ponto de equilíbrio econômico em quantidade. Então, em quantidade total, 573.000, e em quantidade por produto. Para trigo, 171.000, para cevada, 401.000. Ok? O exercício ainda está pedindo para eu poder fazer esse cálculo em receita. Então, como é que eu faço isso, pessoal? Eu sei quantas eu vendi de trigo e sei quantas eu vendi de cevada. E no enunciado, tem quanto custa cada unidade. Então, de trigo custa 9,50, de cevada, 3,20. Então, é só eu multiplicar. Certo? Fazer a multiplicação, vou saber quanto eu vou ter por unidade, por produto. Feito isso, eu vou somar a receita. Então, do produto de trigo, eu vou ter 1.633.000. e de cevada, 1.283.000. E o total da minha receita, 2.916.907,20. O que esses 2.900.000 significam? Que é o ponto de equilíbrio econômico. É o quanto essa empresa precisa vender de cerveja para poder pagar os seus gastos fixos e despesas e ainda sobrar um lucro de 1.100.000 reais. Ok? Entendido? Beleza. Beleza? Essa aqui era um pouquinho mais complexa mesmo. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Qual outra? É bom quando a gente inverte a aula assim. Vamos lá. Quem que é o próximo? Luan, você ia perguntar? Qual que era? Ô, professor, essa aí é a 6? É a 6. Deixa eu só tirar uma foto aqui para depois eu dar uma corrigida nela. Não, eu vou mandar isso aqui para vocês daqui a pouco. Ah, vai mandar? Beleza. Não, eu não sei se vocês fizeram a 9 e a... Eu fiz a 9. A 10. Tá, 9 e a 10. Beleza, já vamos chegar lá. Eu fiquei com dúvida na fórmula da... Na 1C, professor. A fórmula... O senhor pode ir lá só na 1C, rapidão? Que vai usar na 9 e na 10 é semelhante. A 1C. A margem de segurança? Isso. Essa margem de segurança, a fórmula seria receita menos o ponto de equilíbrio econômico dividido por receita? Isso. Pela receita total, exatamente. Então, mas quando você usa nas outras, não dá certo esse trem, não. Multiplica por 100, né? Isso, já vamos... Vamos chegar lá. Então, vamos lá. A margem de segurança em valores relativos. Então, eu tenho dentro dessa atividade aqui, pedindo a margem de segurança, que é a minha receita total, menos a minha receita do ponto de equilíbrio, que eu já calculei o ponto de equilíbrio, né? Em cima. Dividido pela minha receita total. Então, eu vou pegar. Minha receita total foi 112.500, menos 75.000, dividido por 112.500. Está 33,33. A gente faz isso em percentual. A que você está perguntando é a 9. Vamos lá. Isso. Opa, passei demais. Deixa eu ver qual que era a 9, que eu não lembro também. Deixa eu ver, deixa eu ver. A 9. A 9 é essa aqui do leador lá? Isso. Não, não é a mesma fórmula não, Luan. Acho que é por isso que você confundiu. É, então. Aqui na 9 é aquele ponto, é aquele cálculo de custo-benefício. Tá? Então, eu vou fazer isso. Mas tem mais uma com essa margem de segurança aqui que eu não dei conta. Tá, não. Não, nós já vamos chegando. Vamos chegando, sem problema. A veste não. Vamos lá. Então, mais outras pessoas também pediram a 9 aqui. Vamos fazer a 9. Então, o Rufus do leador trabalhou intensamente. Eu fiz uma parecida com essa durante a aula, inclusive. Durante um período, pois tinha o desejo de adquirir um equipamento para o exercício da sua função. Então, vamos lá. São dois casos. Espera aí. Somente. São dois. Pronto. São dois casos aqui. Então, ele precisa comprar um produto, um equipamento. Certo? Para comprar esse equipamento, ele vai analisar algumas situações. Então, ele fez uma pesquisa de preço no mercado e ele verificou que, para ele fazer a aquisição do bem, desse equipamento, ele teria que desembolsar 15 mil reais. Certo? Ele teria que desembolsar 15 mil reais para poder fazer esse pagamento, para poder adquirir esse equipamento. A vida útil desse equipamento é de cinco anos. Certo? Aí, ele teve uma proposta. O gerente do banco ofereceu para ele a possibilidade de ele fazer um contrato de leasing. Então, ele teria que pagar 7.200 por ano, certo? Por esse equipamento, por um período de cinco anos. Ok? Cinco anos. Ele ia pagar 7.200 por ano, durante cinco anos, e ou ele teria, ou ele adquiriria esse bem por 15 mil. com o contrato de leasing, após os cinco anos, o bem seria dele. Então, ele ia pagar cinco anos, 7.200 por ano, e no final ele teria esse equipamento para ele. se ele fizesse a aquisição desse bem, ele pagaria 15 mil, e ele teria juros anuais dessa aquisição, dessa compra, de 2.500, e a manutenção desse equipamento de 800 reais por ano. Então, eu entendo a situação. Vamos dizer que ele precisa comprar ali um equipamento para poder fazer a poda, a corte da árvore. Que custa, se ele for comprar, ele vai gastar 15 mil reais para adquirir. Com essa aquisição, ele vai pagar 2.500 por ano de juros, e vai ter uma manutenção desse equipamento por ano de 800 reais. E ele também tem a segunda opção, que é fazer o quê? O contrato de aluguel, o contrato de leasing, que ele vai pagar somente 7.200 por ano, e mais nada. Ok? Então, observando aqui, meio por alto, por cima, qual a opção que seria mais viável aqui no momento? A de fazer o leasing. Ele vai pagar 7.200 por ano. Certo? Maravilha. Então, o que está pedindo o exercício? Por meio de uma análise de custo-benefício, nós precisamos fazer uma projeção do fluxo de caixa para os 5 anos, por que 5 anos, professor? Porque é a vida útil do bem. Informando se deve ser feita a compra ou realizado o leasing do equipamento. Então, é só fazer uma planilhazinha aqui. Então, vamos lá. Resposta. Então, vamos fazer. Primeiro, se ele comprar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Certo? Qual que é o valor do bem se ele comprar? 15.000 reais. Dividido isso por 5 anos, ele vai pagar 3.000 reais por ano. Certo? E ele tem a manutenção do equipamento, que é 800 reais por ano. Então, 800 reais aqui, vezes 5, dá 4.000. Ele vai ter um juros de 2.500 por ano, que dá um total de 12.500. Então, por ano, ele vai pagar 6.300 por ano, se ele fizer a compra do bem. E no final do período, essa proposta aqui de comprar vai sair por 31.500 reais. A segunda opção que ele tem é de fazer o leasing, o aluguel, que ele vai pagar 7.200 por ano. Então, ano 1, 2, 3, 4, 5, vezes 7.200, dá 36.000. Aqui, se ele optar a fazer o contrato de leasing, de aluguel. Então, qual que é mais viável para ele aqui? Comprar o equipamento ou alugar? Comprar. 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 Vai sair mais barato para ele. Então, no final das contas, ele vai ter 31.500. Ele vai despender, gastar 31.500 para o equipamento. Do que se ele fizer o aluguel e no final dos 5 anos ele pegar o bem para ele. Certo? Aí, ele vai pagar 36.000 se ele fizer o aluguel. Então, aqui está pedindo para a gente indicar, fazer uma análise de custo-benefício. Então, o que é para ele mais rentável, mais vantajoso? Fazer, então, a aquisição, a compra do equipamento ao invés de fazer a locação. Ok? A 10. A 10 é uma que nós fizemos em sala. Exatamente a mesma. Eu não mudei nem os dados nessa daqui. Então, aqui, uma empresa, ela, uma determinada empresa, que é a Aloha Center, aqui do exemplo, ela faz eventos. Então, ela tem período de sazonalidade. sazonalidade. Ela tem alta, certo? Que vai de março a novembro. O caso, o povo faz aniversário, nesse período aqui, então, tem mais receita nesse período, mais movimento. Nos restantes dos meses, ou seja, né, são nove meses, então, no restante dos meses, são três, a queda da operação é natural devido ao calendário de eventos da cidade que essa empresa está. Nesse período de sazonalidade, o proprietário necessita realizar uma adequação, ou seja, nesse período aqui que ele mais trabalha, que ele tem mais fluxo, ele precisa fazer uma reforma. E com essa reforma, ele pretende o quê? Agregar valor ao serviço. Ele pretende ampliar, pretende colocar algumas outras coisas ali para poder agregar valor. As opções de decisão para esse proprietário é fechar a empresa para a reforma, ou mantê-la aberta e adiar a reforma. Então, o que está pedindo para nós fazermos aqui? Levantar os dados entre alta e baixa rotatividade. Então, o gasto fixo é de 20 mil por mês, o custo variável é de 20% da receita e a receita anual é de 55 mil. Então, nós temos as informações aqui. Então, com base nisso, letra A está pedindo para nós apresentarmos o resultado, de lucro com a alta rotatividade, ou seja, nos nove meses, apresentar o resultado em baixa rotatividade, que é dos três meses, e o total do ano. Então, o que nós pegamos? Total do ano. Então, receita, o total é 555, dividido por 12, certo? Vezes 9. Por que vezes 9? Isso aqui é a alta rotatividade, que são nove meses. Então, eu tenho o total da receita anual é 555 mil. 555 mil, dividido por 12, vai dar a receita mensal. Quantos meses eu estou analisando aqui? Nove meses. Então, multiplica por nove. Então, no período de sazonalidade, no período de maior rotatividade da empresa, ele tem uma receita de 412.500, somente nesse período de alta rotatividade. Nos três meses que não tem tanto movimento, é só multiplicar por três aqui, ó, o resultado, ele tem uma receita de 137.500. Ok? Então, o custo dos nove meses para ele, que é 20% dos 412, é 82.500. Então, eu apresentei aqui a receita, opa, a receita dos nove meses e apresentei o custo variável dos nove meses. Então, ele tem uma receita de 412.500 e um custo variável de 82.500. O custo variável dos três meses, ou seja, do período de baixa sazonalidade, é de 27.500. Por quê, professor? Não está falando que o custo variável é 20% da receita, qual que é a receita dos três meses, 137. 20% de 137.500 é 21.500. Então, eu já tenho a receita dos três meses e eu já tenho o custo variável dos três meses. Aí, o gasto fixo. O gasto fixo é 20 mil por mês vezes nove, dá 180. E o gasto fixo dos três meses é 20 mil vezes três meses, dá 60 mil. Então, eu posso fazer isso em forma de uma planilhazinha. Ok? O que está pedindo para nós apresentarmos lá? As receitas de nove meses, as receitas de três meses e a receita anual. O custo variável de nove meses, o custo variável de três meses e o custo total. o gasto fixo de nove meses, o gasto fixo de três meses e o gasto fixo total. Certo? Aí, o total dos gastos e aqui, o resultado do exercício, que é o quê? A receita menos os gastos e despesas. Então, no líquido, nos nove meses, ele tem 150 mil de lucro. No mês de baixa sazonalidade, no período de baixa sazonalidade, ele tem 50 mil de lucro e no ano ele tem um total de 200 mil. Ou seja, a maior parte aqui é representada por esse período de alta sazonalidade, 150 mil dos 200. Entendido? A aqui, ok? Ok. Beleza. A B. O resultado para a opção do proprietário se ele for fazer o quê? Trabalhar pelo período de nove meses. Então, nós já temos isso praticamente feito. Então, é 550 mil dividido por 12 vezes 9, 412,500. Nós fizemos isso aqui já. Tá bom? O custo variável é 20% dos 412,500, 82,500. E o gasto fixo é 240 mil. Então, nós só montamos aqui, nós só montamos um resultado do exercício, a DREzinha. 412,500 menos a nossa custo variável, menos o gasto fixo, que é igual ao 900 mil reais. Ok? Então, apresentou aqui. Qual que é? Se ele optar por trabalhar o período de nove meses, ele vai ter aí um resultado de 90 mil reais. Entendido? É moleza, né? Sim. Agora ficou fácil. É, foi igual eu e o Suzano estavam comentando agora há pouco, né? Parece que alguém explicando fica muito mais simples. Mas é isso. Aquele negócio de fluxo embaixo ali, ele não joga os três meses, né? O cara tem que se ligar que é os nove menos os doze. Exatamente. Exatamente. Ele está fazendo uma opção. Por isso que é importante fazer a leitura do enunciado umas três vezes para você ir e vai fazendo a leitura e vai anotando. Certo? Faz uma anotação do que tem de dado ali para a gente não se confundir na hora de resolver. Beleza? A outra que vocês pediram era a onze? Era a onze, gente? Parece que vocês falaram nove, dez e onze. É isso? Isso. A onze também. Então vamos lá. Deixa eu só tomar uma água aqui. Pera aí. Vamos lá. A onze. O preço médio cobrado por um cliente em um rodízio de carne é de quarenta reais. Então ele cobra aí por rodízio quarenta pila. O custo variável por pessoa é de vinte por cento do preço de venda. Então é vinte por cento dos quarenta. o restante tem capacidade, o restaurante, perdão, tem capacidade para quarenta pessoas. Anotando, quarenta pessoas no restaurante. O custo diário, o custo fixo diário é de quinhentos reais. Então por dia ele tem ali um rodízio que custa quarenta reais. Ele tem uma despesa variável, custo variável que é vinte por cento desses quarenta. E ele tem um custo fixo de quinhentos reais. Isso num dia. E esse restaurante dele recebe aí quarenta pessoas por refeição. Ok? O restaurante ele não funciona às segundas-feiras. Certo cliente deseja utilizar o espaço no dia que não funciona. Certo? No dia que o restaurante não tem funcionamento. Ele quer utilizar esse espaço para fazer um evento e fez uma oferta de seiscentos e vinte e cinco reais. Então, ó, na segunda-feira que tu não abre, eu quero alugar esse espaço aqui por seiscentos e vinte e cinco reais. Ok? Então, diante dessa situação, o que que o proprietário deve decidir? Letra A, aceitar a proposta porque o lucro será de seiscentos e vinte e cinco. Rejeitar a proposta porque o prejuízo será de quarenta reais. Rejeitar porque o prejuízo será de quinhentos. Aceitar porque o lucro será, pois o lucro será zero. Aqui, nesse caso, ele pode tanto aceitar ou quanto rejeitar porque o lucro será zero. Ou rejeitar a proposta porque o prejuízo será quinhentos. Ok? Então, vamos entender. O que nós precisamos fazer aqui? Vamos fazer uma na DREzinha. Então, eu vou pegar qual que é a receita? seiscentos e vinte e cinco. Que é o valor que o cara quer alugar. Certo? Então, isso aqui é com a alocação. Qual que é o custo variável dele? Cento e vinte e cinco reais. Por quê? Porque o custo variável dele é vinte por cento dos seiscentos e vinte e cinco. É vinte por cento da receita. Qual que é o gasto fixo? Quinhentos reais. Certo? Isso está lá no enunciado. Quinhentos reais o gasto fixo. Então, vamos chegar ao gasto total. O que ele vai ter de gasto? Seiscentos e vinte e cinco. Por quê? É cento e vinte e cinco reais de custo variável mais quinhentos reais de gasto fixo. Qual que foi o resultado dele? Zero. Então, ele vai ter uma receita de seiscentos e vinte e cinco. Ele vai ter um gasto de seiscentos e vinte e cinco. Então, ele não vai receber nada. Não vai ter lucro. Ele não vai ter prejuízo, mas também não vai ter lucro. Então, a alternativa que tem essa informação aqui é a letra D. Certo? O lucro dele será zero. Ele pode aceitar. Por quê? O restaurante vai estar fechado, ele é um amigo dele, cliente, ele coloca lá dentro. Ele não vai ter prejuízo nenhum, mas também não vai ter lucro. Então, ele pode tanto aceitar quanto rejeitar, porque o lucro será zero. Então, é só montar uma pequena DRE. Então, a receita com evento, o custo variável, o custo fixo, e diminuir isso da receita para saber quanto ele teria de lucro ou prejuízo, que no caso aqui é zero reais. Ok? Ficou claro? Positivo. Ok. Maravilha. Pessoal, qual que é a outra? Se vocês gostariam de visualizar. As que eu estava com mais dúvidas é essa aqui mesmo. Nossa, chegado. A 2C, professor. 2. É. É a fórmula, acho que, da margem de segurança também. A mesma fórmula é que eu fiz receita por receita, eu não coloquei receita total por receita, receita por receita total. AC. Acho que eu comi bronho aqui, não acabei respondendo ela. Espera aí, me dá um segundo que eu devo ter o documento aqui. Ainda bem que você... Não, de boa, de boa. É a mesma coisa que a 1. É, eu não tinha nem visto, respondi a A aqui e pulei. A B e a C. Espera aí, já pego aqui. Só um minutinho. Acho que eu tenho aqui no documento que está em Word. Cadê Word? 2. 2, 2, 2, 2, 3. 2, 3. É, realmente eu pulei ela aqui bonito, viu? Mas peraí, a gente resolve ela aqui. Eu pulei mesmo, vamos lá. Uma loja de materiais para construção, o preço médio apurado por unidade é de R$20,00 a unidade, e em um evento especial de verão, o custo variável é de R$6,00, e o gasto fixo é de R$174.000 mensal. A partir dos dados, vamos chegar ao ponto de equilíbrio contábil. Então, o ponto de equilíbrio contábil é o gasto fixo dividido pela margem de contribuição e a margem de segurança em valores relativos absolutos. Então, nós temos a margem de segurança aqui, receita total, menos a receita no ponto de equilíbrio, menos a receita total. Então, vamos pegar os dados aqui. Qual que é a receita total? Vai dar R$12.428,57,00 a letra A. R$2.428,57,00. Isso. Daí o volume de vendas é isso aí vezes 20, né? Vai dar R$48.571,00. Dá R$40,00 aí. R$248.571,00. R$4,004,00. Exato. R$471,00. R$471,00. R$4,001,00. Primeiro, dividido aí pela minha receita, certo? Dividido pela minha receita, que é R$12.428,57,00. Eu não fiz a letra B aqui, professor. O volume de vendas é a letra B aqui, que é ponto de equilíbrio econômico. Eu fiz o ponto de equilíbrio econômico, só que eu não fiz o volume de vendas dele, né? Ah, tá. Não, o ponto de equilíbrio econômico, ele também é... A 1 e a 2, ela é exatamente a mesma coisa. Só muda os dados aqui com relação ao lucro. A margem de segurança dá em torno de R$12.400,00 e alguma coisa. Foi isso que você chegou? Não, eu fiz a margem de segurança, dá em porcentagem, né? Ah, você só fez em porcentagem. É, na verdade, pediu o valor relativo e o valor absoluto, né? Mas pode ser uma ou outra, tá? Só que eu só fiz com receita, eu tinha que ter colocado receita total aí embaixo, daí deu errado. Exato. Aí você vai pegar aqui, ó, o total da receita do volume de venda, do... Perdão. O total da receita, você vai diminuir ele do total do ponto de equilíbrio, da receita do ponto de equilíbrio, e dividir pelo total da receita. A fórmula da margem de segurança, ela é a mais simples. Só que para eu poder chegar nela, eu preciso de ter o ponto de equilíbrio. Se eu não tenho ponto de equilíbrio, eu não consigo chegar. Por quê? Porque a receita eu já trouxe, eu já tenho isso, ou no enunciado, ou no cálculo de algumas alternativas, e eu vou precisar da receita do ponto de equilíbrio. Quando eu chego na receita do ponto de equilíbrio, aí eu já tenho a fórmula completa, que eu vou pegar a receita total, menos a receita do ponto de equilíbrio, e dividir pela receita total, é a margem de segurança, que é a quantidade mínima que eu preciso vender. A minha dúvida é só isso mesmo. 12.400 e alguma coisa, porque eu acabei aqui não salvando o Word que dava a resposta dela. Acabei de conferir aqui no Word, eu não realmente, eu pulei. Pulei ela, mas dá em torno de, eu calculei aqui, dá 12.408 e alguns centavos. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Pessoal, mais alguma outra dúvida com a execução de algum exercício, com o resultado? Qual a fórmula de se fazer? Dessa aqui de margem de contribuição composta, todo mundo manja para o jato, tudo ok? Bom, para mim é tranquilo, eu não vejo dificuldade em realizar esse tipo de questão, mas eu queria mesmo fazer essas atividades, essas questões, para vocês treinarem de fato. Muitas vezes a gente fica ali só na teoria, 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 e na hora do vamos ver é difícil, é complicado fazer. Então, trouxe essa lista toda aqui para vocês fazerem, por exemplo, essa aqui é de fluxo de caixa também, é uma de custo-benefício, ele pode optar entre o fornecedor A e o fornecedor B, já está aqui. Então, aquela da lavagem de veículos está aqui também, com dados um pouquinho diferentes, mas está aqui. O que é a markup para chegar no preço de venda final, nós fizemos lá na 14, que a Suzana pediu, que é a markup. Então, assim, não tem nada de muito complexo, é tudo que nós vimos mesmo, inclusive são questões aqui que a gente fez em sala e discutimos. Tranquilo? A mais complexa aqui era a número 6. Ô, professor. Que é aquela que eu expliquei aqui no começo. O número 6 é uma questão que ela tem uma informação que não, que é extremamente importante para poder fazer ela pelo cálculo. Cadê a 6, gente? 6, 6, 6, 6, 6, 6. É extremamente importante para poder aplicar a fórmula de ponto de equilíbrio econômico e o exercício, ele não tem essa informação. E a gente precisa trabalhar de uma estratégia ou de outra forma. Então, a gente utiliza calculando através do lucro, certo? Quem chamou aí? Eu, professor. Pode falar, Milane. Ah. Vai ser basicamente isso, então, que vai cair na prova. Exato. É, que estão as parecidas com essa, né? Exato. A prova, ela não, eu vou usar essa mesma lista de exercícios para fazer a prova. A mesma coisa. Vocês só fiquem atentos. Ela vai ser igual a essa atividade? Ela não vai ser digital, não? Ela vai ser digital, vocês vão fazer no portal, só que vocês vão ter que escrever os cálculos. Tá bom? E preste bastante atenção na leitura, na interpretação, porque pode ser que eu mude algum dado. Mas a forma de executar é a mesma. Então, fiquem espertos. E aí, depois o senhor vai mandar essa lista aí, já corrigido, né? Para a gente anotar. Vou mandar para vocês assim que eu finalizar a aula aqui. Só não mandei antes para vocês participarem da aula. Mas eu vou mandar. Ok. Beleza? Fala, Jean. O professor é... O ponto de equilíbrio contábil do volume de vendas é o gasto fixo mais o lucro dividido pelo MCP, né? Pela margem de contribuição, exato. Ah, tá. Beleza, então. A margem de contribuição. Aí você pode usar a margem de contribuição simples ou a composta, que é o MCP. Tá bom? Aham, não tranquilo. Beleza. Vamos lá. O que mais, pessoal? Deixa eu ver se tem uma aqui. Não tem nenhuma com margem de contribuição composta, mas tem uma com a 5. Eu acho que as mais complicadas, professor, foram as que a gente já pediu. As outras foram mais tranquilas, né? De fazer. Até conseguir fazer assim mais sozinha, né? Tranquilo. Não, imaginei mesmo, né? Como eu disse, não foi questões muito difíceis, foram questões mesmo que a gente já trabalhou. Essa daqui é a mais comum, né? Que a gente já colocou duas aqui, inclusive, que é os pontos de equilíbrio. A de margem de contribuição composta, ponderada, que a gente precisa somar, né? Todas as informações e multiplicar. Então, ela não tem muito segredo, é muito simples. E outra, né? Vocês vão estar com o material didático pra poder pegar as fórmulas, pegar, pesquisar a fórmula e tudo mais. Só que as questões, elas vão ser todas questões inéditas. Então, vocês precisam, de fato, executar mesmo. Beleza? Isso aqui, gente, é fantástico. Esse aqui, ó, análise de custo-benefício é fantástico. Tá? Então, depois que a gente aprende isso aqui, a gente evolui muito. A gente aprende muita coisa com essa informação aqui. Pra comprar, pra vender, pra oferecer algum produto. Isso é muito legal. Então, tô à disposição, pessoal. Vocês que mandam aí. Hoje é a aula de vocês. Alguma outra dúvida? Eu vou deixar a prova disponível. Geralmente, eu deixo ela disponível no começo da tarde. E quando eu deixar ela disponível, eu aviso vocês no grupo. Falou almoçada, a prova já tá disponível lá. Vocês podem começar a fazer. Eu vou deixar ela disponível na terça-feira à tarde. Então, na primeira à tarde, só vou encerrar ela na quarta-feira à noite. Então, eu vou deixar 24 horas como de costume. Então, vocês não deixem pra fazer na última hora lá. Então, ela vai ficar disponível da tarde da terça até a tarde da quinta. Da quarta, perdão. Ó, 24 horas depois ela vai encerrar. Ela tá programada. Oi, professor. Oi. Nós não vamos conseguir saber já logo que terminar a prova o resultado não, né? A nota não? Não, não vai conseguir porque eu preciso fazer a correção. Nesse caso, aqui eu vou fazer a correção. Beleza? Mas, eu geralmente eu faço a correção no dia... Como ela vai ficar aberta 24 horas, eu faço a correção no dia seguinte. Mas, se eu ver que na quarta, na terça-feira à noite, todo mundo já respondeu, eu já faço a correção e já posto. Eu costumo fazer isso. Eu costumo monitorar pra ver se o pessoal tá fazendo. Assim que o último finaliza, eu já vou lá e faço a correção de tudo e publico a nota no portal. Tá ok. Beleza. Ok. Show de bola. Pessoal, mais alguma outra dúvida? Deixa eu ver. Olha, hoje tem uma galera aqui, hein? Bastante gente. O Elton tá ok. A Inara tá sossegado. A Patrícia e o Everton hoje estão participando. Faz alguns dias que eu não vejo vocês. Tranquilo, pessoal? Bom, se não houver mais nenhuma dúvida, a gente finaliza. Porque hoje era. O nosso conteúdo nós terminamos há duas semanas. Semana passada foi mesmo as questões. E hoje somente é correção pra preparar pra prova. Tranquilo? Então, do mais, gente. Eu estou à disposição, caso vocês precisem. Vou já disponibilizar esse material com a correção das questões. Eu gostaria de agradecer pela presença de vocês durante esse semestre. Durante esse ano, aliás, né? A maioria já trabalhou comigo na disciplina anterior, no semestre passado. Então, esse ano bem atípico, bem comum pra nós. Mas, graças a Deus, conseguimos, estamos conseguindo concluir aí com louros esse ano. Esse conteúdo, essas disciplinas. E parabéns a todos vocês que não pararam, que não existiram. Estão firmes e fortes aí. Beleza? Acredito que o que era possível a gente passar de informação e aprendizado nessas três horas de aulas por dia, eu fiz o possível pra transferir esse conhecimento. Deixei muito material extra pra vocês. Leitura, complementar, conteúdo extra. As aulas estão todas gravadas e disponíveis lá no portal de vocês, no campo de aula gravada. Então, revejam, caso necessário. Material didático está disponível pra vocês pesquisarem, pra vocês lerem. E agradeço de todo o coração aí a paciência de vocês e a presença de vocês aí durante esse semestre. Tranquilo, pessoal? Opa. Show de bola, então, gente. Muito obrigado. Forte abraço pra vocês. A gente se vê aí na próxima aula. Eu vou estar disponível às 19 horas aqui no Teams. Caso alguém queira perguntar alguma coisa e entrar e questionar alguma coisa com relação à prova, eu vou estar disponível nesse horário. Então, até semana que vem e agradeço mais uma vez a todos vocês. Caso precisar, vocês têm meu contato aí. A gente está no grupo e fico à disposição de vocês de novo. Beleza? Forte abraço, excelente. Resto de semana aí. E se preparem pra prova, estudem, né? Tirem algumas dúvidas, caso ainda tenham. Revisem o conteúdo e se preparem pra poder ter boas notas aí pra gente conseguir finalizar aí a disciplina sem mais problemas. Ok? Forte abraço a todos e até mais, gente. Até mais. Obrigado. Até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.